Olá pessoal, tudo bem com vocês? E eu estou voltando agora com mais uma tag. Igual eu falei pra vocês, essa semana vai ser a semana de tags, né? Se bem que eu não gravei uns vídeos aí esses dois dias atrás, porque não deu tempo, tá muito corrido agora. Então, tô tentando aos poucos responder as tags, tá? E essa tag foi criada pelo Davidson Marcolino. Davidson Marcolino, um cheiro pra você, um grande beijo. E muito obrigada por se lembrar de mim e me convidar pra gravar uma tag sua, tá bom? Eu gostei bastante. Então, vamos começar. Tag dos perfumaníacos. Gostei do nome também, perfumaníacos. Então, vamos começar pela primeira pergunta. Se três perfumes que você mais está querendo adquirir ultimamente? Ultimamente tem fazendo muito calor esses últimos dias aí, né? Tá muito quente, sabe? Então, os perfumes que eu andei querendo adquirir, quer dizer, que eu já adquiri até, foram os cítricos, né? Os florais, esses perfumes assim que dá pra usar no calor, tá? Então, aqui tá pedindo pra citar três perfumes. Olha, três perfumes. O primeiro foi o Aqua de Gio, que eu já comprei, já adquiri. O outro foi o Eau de Lorangerie, também da Lancome, que eu já também adquiri ele já. E o outro foi aquele Benetton lá, o Live Free, também que eu já adquiri, tá, gente? E que eu vou falar desses perfumes também num dos próximos vídeos aí sobre perfumes que eu mais tenho usado na primavera, né? Aqui agora é primavera-verão, né? Que nem parece primavera de tão calor, né? Então, são esses aí. Dois. Qual perfume de sua coleção já acabou e você queria outro? Olha, gente, pra falar a verdade, eu nunca consegui acabar um perfume, assim, da minha coleção, né? Depois que eu comecei a adquirir bastante perfumes, ficaram mais difíceis acabar os perfumes, né? Eu lembro que quando eu tinha um ou dois perfumes, eu conseguia acabar com o frasco em cinco meses, mais ou menos. Mas agora eu não consigo, agora eu tô com os perfumes aí, até agora eu não tenho nenhum que já acabou e que eu vou querer comprar de novo, até agora nenhum, tá? Neste momento, é pergunta três. Neste momento, se tivesse que trocar algum perfume seu, qual seria e por qual eu trocaria? Neste momento, se eu fosse querer trocar um perfume meu, deixa eu ver qual seria, Se eu, ó, se eu fosse querer trocar, eu trocaria esse aqui, ó, o L de Lolita, tá? Esse perfume aqui é descontinuado, eu sei disso, né, fazer o quê, mas... Ultimamente, eu ando meio que, assim, enjoada dele, né? Não sei se é por causa do clima, não sei, só sei que se eu fosse trocar, eu trocaria ele, tá? Mas eu não sei se eu vou trocar, mas se fosse trocar, é esse aqui, L de Lolita, da Lolita Lempica. Esse frasco lindo aqui é um perfume que eu já andei falando dele nos vídeos aí. Ele é bem diferente mesmo, ele é cítrico, ao mesmo tempo ele é quente. É um perfume, assim, da Casa Lolita Lempica, né, que são sobreendentes, né? Mas mesmo assim, andou, assim, enjoando. Não sei porquê, né, mas é um belo perfume, tá, gente? 4. Qual o seu perfume é preferido para trabalhar? Para trabalhar, eu estou usando ultimamente mais os meios cítricos, né, que é o Flash Dimitri, né, que ele é um floral, ao mesmo tempo, essas notas azedinhas aqui nele, dá todo um tchan nele. Eu estou usando ele bastante aí pra trabalhar, tá? Esse é o Flash do Dimitri. 5. Qual a nota que você não gosta em perfumes? Olha, as notas que eu não gosto nos perfumes, que eu andei, assim, pesquisando depois que eu comecei a adquirir perfumes, assim, foi a nota de Orquídea, tá, que não me agrada. Sempre algum perfume que tenha nota de Orquídea, eu não sei, tipo, me enjoa, alguma coisa assim. Tipo aquele, o Black Orquídea da Tom Ford, né, quando eu adquiri uma amostra, nossa, eu não aguentei aquela Orquídea ali. Parece que eu só senti essa nota, dentre as outras, tantas que ele tem, né? E o Hipnotique Poison ou Sensueli também, eu não gostei por conta da Orquídea, tá? Não sei, essa nota aí eu só senti que não vai. De Cassis também, nota de Cassis ou Groselha Preta, tipo, me enjoa um pouquinho também, sabe? Sempre algum perfume que tem, tipo, o Black XS do Paco Rabanne tem essa nota e ele me enjoa por conta desse Cassis, essa Groselha Preta. Às vezes eu tenho até medo de comprar um perfume que tem essa nota, né? Porque a maioria tem, né? Então, de ameixa também, às vezes me incomoda, tá? Tem alguns perfumes, assim, que a ameixa tá bem encaixada, mas tem outros perfumes, assim, que a ameixa mesmo me incomoda. Tipo, Poison, da Dior, né, ele tem ameixa que eu só sinto ameixa nele. Tipo, parece daquele bando de notas que tem nele, eu só sinto ameixa. Bando de notas é... Por quê, gente? Acho que notas, assim, frutais, às vezes me incomodam, né? E essas frutinhas aí me incomodam mais ainda. Vamos na pergunta de número 6 agora, tá? Qual perfume que você não usa há muito tempo? O perfume que eu não uso há muito tempo? Há muito tempo, assim, né? Porque não tá tendo clima pra mim usar. E também eu comecei a adquirir vários perfumes, aí ele foi meio que... Ficando esquecidinha no meu armário, né? Que foi esse aqui, o Hipnotique Poison. Tá? Ele, assim, eu comecei a usar ele bem o ano passado e agora ele acabou que ficou lá no fundinho do armário. Assim, eu quase não pego ele, às vezes, tá? Mas é esse aqui, o Hipnotique Poison da Dior. Número 7. Qual perfume que tem maior fixação em sua pele? Essa pergunta aqui é boa, né? Porque muita gente pergunta, assim, pra mim, qual perfume que fixa bem, né? E se bem que esse negócio, assim, de falar que fixa bem... Às vezes, se eu fixa bem em mim, mas não fixa bem em você, por exemplo, né? Porque a pele da gente, tipo, tem uma característica, cada uma delas, né? Umas são oleosas, outras são mais secas. Outras peles, tipo, elas têm ácido úrico também, que muda bastante as fragrâncias. Então, a minha pele, ela não é nem seca e nem muito oleosa, tá? Eu tenho mais oleosidade, assim, na parte do rosto. Mas na pele mesmo, aqui no pescoço, aqui nessa parte aqui dos braços, já é normal, tá? Eu não considero seca, não. Então, os perfumes, assim, recorde, assim, de fixação que eu acho. E, assim, acho que em todo mundo. Acho que a maioria, quem for usar, o duro é aguentar, né? Que tem pessoas que são mais sensíveis, né? A essas fragrâncias, muito forte, assim. Mas eu aconselho, com certeza, né? Tipo, na minha pele, que dura, assim, 24 horas, se deixar, é o Eileen do Thierry Bouglier. O Eileen. O Eau de Parfum, tá, gente? Não é o Eau de Toilete. Esse, sim, é o Eau de Toilete que fixa muito também, que é o Classic do Jean Paul... Jean Paul... É... Nossa! É o Classic, tá? Do Jean Paul Gaultier. Pronto, agora saiu. O outro também, recorde de fixação, gente. É o Hypnotique Poison Eau de Parfum, tá? Que não tem nada a ver com o Eau de Toilete. Que é esse perfuminho aqui, maravilhoso, que dura muito, muito, muito. Eu não tô conseguindo usar essa maravilha por conta do calor, porque desanda, viu, gente? Mas dura muito, muito, muito. É... Vamos lá, outra pergunta. Número 8. Tem algum perfume em sua coleção que nunca te rendeu elogios? Tem, tem sim. Porque, às vezes, eu não sei se é porque a pessoa, tipo, não teve um momento certo de alguém me encontrar com perfume e sentir, assim, falar, nossa, como você tá cheirosa. É porque tem pessoas, assim, que tem o olfato mais apurado. E tem outras que já, assim, qualquer perfume pra elas incomodam, entendeu? Então, eu não fico muito, assim, ligado nisso, assim, se a pessoa me elogiou, nossa, que legal. Acho que a maioria aqui, não sei, viu, um ou outro, assim, que teve elogio. Mas a maioria o pessoal não fala nada, tá? Só sente o perfume, assim, tipo, pelo menos lá no serviço falam nada, assim. Tipo, eu não vou nem responder essa pergunta, assim, com um perfume tal, porque não tem, entendeu? Apesar de vocês saberem que tem bastante perfume bomba aqui, né? Bastante perfume bem interessante mesmo, né? Pergunta de número nove. Se você fosse obrigada a desapegar três perfumes, quais seriam? Tem esses três perfumes aqui, viu? Mas não sei se eu vou desapegar recentemente, mas é os que eu mais, assim... Deixa eu ver se eu... Que eu mais, assim, desapeciou... Eu nem ia pensar duas vezes, assim, em desapegar até, né? Mas são perfumes bons. Igual eu falei, o L de Lolita, tá? Ele tá até hoje aqui porque é um perfume muito bem feito, sabe? Mas eu quase não tô usando também, porque não me dá vontade de usar muito. O Flash do Dimitri também, gente. Já pensei em me desapegar dele. É por ele lembrar um pouco o Hipnotique Poisono Sensuale, tá? Não sei porquê, ele me lembra muito. Com o outro também. Ah! E esse aqui também, o The Policito Bikini. Eu só não desapeguei dele, gente, porque ele... Ele tem esse frasco aqui, gente, muito legal. E também a fragrância dele também é muito boa. Mas eu não sei porquê, assim, ele tá sendo muito forte. É, apesar de eu ouvir muitas resenhas de pessoas dizendo que ele não é forte, ele é mais fresco e tal. Mas eu tô achando ele forte, viu, gente? É um perfume bem especiarado, viu? Esse The Police To Be The King, tá? Não, The Police é o... Esse aqui é o perfume da Police To Be The King. Opa, agora saiu. To Be The King. Tá? Esse é o masculino, né? Claro que é o outro, né? Que é o feminino. To Be The Queen, né? Então... É... Vamos lá. Pergunta de número 10. Se tivesse que ficar só com um de toda a sua coleção, qual seria e por quê? É bem difícil, viu? Porque, assim... Tipo, tem perfume que não dá pra me ficar com ele só. Porque vai que tá muito calor. E aí? Como que eu vou fazer? Eu vou usar só ele. E vai também que tá muito frio também, né? E ele... É um perfume mais fresquinho, né? E tal. E aí? Né? Então é por isso mesmo que eu comecei a adquirir bastante perfumes. Depois que eu comecei... A gente não afasta os perfumes. E também o clima, sabe? Às vezes as minhas vontades, sabe? O meu humor. Então isso daí foi que me deu mais vontade ainda, né? De querer ter vários perfumes. Então é por isso mesmo que vai ser difícil essa pergunta. Odeio isso. Bom. Mas eu pensei, pensei, pensei. Eu escolheria o meu lindão aqui. Esse é o Tressor, lá no i. Eu vou deixar o link aqui da resenha que eu fiz dele, tá, gente? É pra quem estiver curioso. Ele é o lançamento da Lancome, tá? Eu ficaria só com ele por quê? Porque além de ter meus... Que vocês sabem, né? Que eu amo de paixão. Eu ficaria com ele porque ele é um perfume assim mais novo pro meu olfato, né? Apesar de ele não ser um perfume assim que tem um cheiro assim muito diferente dos outros, sabe? Mas ele marca presença, sabe? Ele tem um quê no fundo dele, sabe? Não sei se vocês me entendem, né? Depois vocês assistem na resenha, que eu vou deixar o link aí. Aí vocês depois me contam. Então, gente. E ele assim, eu consigo usar ele. Até que, tipo, por ele ser um perfume que aparenta pra muitas pessoas ser bem invernal. Apesar de ele ser lançado agora perto, né? Eu não sei se ele foi lançado no início do ano. Não sei se eu sei que... Agora ele tá aí, ó. Entre os perfumes aí da primavera, né? E apesar de ele ter notas que não tem muito a ver, né? São notas bastante especiaradas e doces. Mas mesmo assim, ele fica muito bem, gente. Quando tá calor, assim. Eu já vi pessoas falando que ele fica até melhor na pele quando tá calor, né? Então, se ele também ficar bom no frio também pra mim, então esse é o perfume. Então, eu ficaria só com esse aqui, então, tá? O Tressor Lanoui, do Lancome. Onze. Escolha dois perfumes e mude seus nomes como você gostaria que fossem chamados. Ó, eu vou escolher dois perfumes aqui pra me mudar o nome, né? Essa pergunta também foi bem criativa, viu, Davidson? Vamos mudar o nome aqui, então, vai? Eu mudaria esse aqui do Flash do Dimitriu pra Fresh, não Flash. Porque eu acho ele mais Fresh do que Flash, né? Entendeu? Então, eu mudaria esse aqui. Colocaria Fresh da Dimitriu. Do Dimitriu, né? E um outro que eu trocaria o nome também é esse aqui, ó. Eu colocaria Odissensuelle, tá? Esse sim eu colocaria Odissensuelle, porque esse perfume aqui é muito sensual, gente. Nossa, muito gostosinho ficar sentindo ele. Eu adoro. Eu, particularmente, ele tem umas notas de fundo, assim, que não é muito bom, assim. Sabe muito sexo também. Vamos na pergunta de número 12. Quais as suas últimas aquisições? Então, as minhas últimas aquisições, gente, são de perfumes que eles vão entrar agora num dos vídeos que eu vou fazer, né? De perfumes frescos aí pra primavera e verão, né? Que anda fazendo muito calor. Então, essas foram minhas últimas aquisições, né? Que foi o Odilon Geri, que eu vou falar dele. O Benetton Live Free, que é o United Dreams. E o Aqua de Gio, tá? Eu vou falar, além de outros também que eu vou andar falando aí no vídeo de perfumes frescos, né? Então, foram esses aqui minhas últimas aquisições. Pergunta de número 13. Relacione ocasiões com os perfumes de sua coleção. Então, vamos lá, as ocasiões, né? Vamos lá. Na praia. Na praia, eu usaria o Aqua de Gio. Eu usaria o Aqua de Gio porque ele não é doce, tá? Então, na praia, eu não sei porque não me vai perfumir doce. Então, Aqua de Gio masculino Jorge Armani. No parque de diversões, Egeo Devore. Esse Egeo aqui, nossa, é muito gostosinho, gente. É um perfume que você já sabe, eu já fiz desenha, tá? Tem aí no canal a resenha dele. Egeo da Boticário. Esse foi um lançamento, edição limitada, tá? Do Desnamorados, que vê aqueles sete tentações, oito e tudo. Compras. Eu iria... Ele é com o Flecha do Jimmy Choo, vai. Ele é bom também fazer compras. Não sei se muito cheguei, né? No casamento... Deixa eu ver no casamento. E como eu já tinha mencionado no último vídeo, eu me casaria, claro, com o Hipnotique Poesão de Perfum. Aconchego. Claro, o meu Cotton Musk. Esse body aqui da... O Liquid Vines. Eu nunca achei que essa marca aqui ia ser tão boa pra body splash, viu, gente? Esse daqui eu ganhei. Lembra quando eu fiz o vídeo aí do unboxing? Ele veio junto. E ele é muito gostosinho. Ele tem cheiro de musk, assim. Não é doce, sabe? Não é cítrico. Ele é musk, gente. Musk, musk, musk. Assim, que deixa você com, assim, com cheiro de limpa, sabe? Assim, limpa. Esse é o Cotton Musk, da Uriki de Vines. Muito bom, tá, gente? Body splash, muito bom. Olha que eu não sou chegada em body splash, né? Então, esse é o meu aconcheguinho. Nossa, pra dormir, então, nesse calor é muito bom. Depois do banho... Namorar. É a última aqui, né? Namorar? Eu escolheria o meu Tressor lá no i. Ah, é tão gostosinho namorar com esse perfume. Nossa, ele é muito, assim... É só vocês mesmos cheirando. Aconselho vocês aí a experimentar, tá, gente? Esse perfume aqui. Mas pra namorar ele ia ser show de bola. Então, gente, foram esses aí os perfumes. E essa é a tag do Davidson. Davidson, muito obrigada por ter me convidado, tá, gente? Tá, Davidson? E, gente, vocês me estão assistindo aqui até agora. E se você ainda não é inscrito no canal, gente, se inscreva aqui embaixo no botão vermelhinho, escrito inscreva-se. E se você também já é inscrito e gostou do vídeo, curtiu, e quer curtir, curte aí o vídeo aí de baixo. Também tem ali o joinha, tá? Pra vocês curtirem o vídeo e divulgarem também. Sábado ou domingo aí vai ter mais vídeos aí também de tags, né? E também sobre os perfumes frescos, né? Agora, pra esse calor. Ah, peraí. O batom que eu tô usando, gente, muita gente vai, assim, nossa, que batom esse? Até já sei, né? Porque essa cor aqui é uma cor, assim, que lançaram pra primavera, né? Assim, perto da primavera já, que é uma cor que eu acho mais, assim, pro invernal, né? Mas eu achei muito ousada. Então, esse é o batom aqui. E antes que vocês me perguntem aqui em box, esse é o batom, tá? Da Dylos, o Vamp, tá bom, gente? É o lançamento aí da Dylos, batom líquido efeito mate, cor Vamp. É isso? É isso. Então, até mais, gente. Beijo, beijo, beijo. Fui.